Lideranças no Congresso acreditam que as últimas manifestações confirmam a antecipação da corrida eleitoral ao Palácio do Planalto. As últimas semanas foram marcadas por atos em todo o Brasil, tanto contra quanto a favor do governo, muitas vezes com a presença do próprio presidente Jair Bolsonaro. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, afirma que a disputa de 2022 entre Bolsonaro e Lula já começou. O que se apresenta agora, diante dessa possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro concorrer à eleição, ele vai provocar uma antecipação do processo eleitoral, que é o que nós estamos vendo. A campanha eleitoral antecipada e esses movimentos tendem a se repetir. O PT avaliou que o protesto do sábado consolidou a polarização que já vinha se acentuando desde o presente do STF a Lula. O líder do DEM na Câmara, Efraim Filho, acredita que a busca por uma terceira via perdeu força. E diante dessa polarização, a terceira via não consegue se expressar, não consegue aparecer, não consegue fazer o convencimento. E essa é a grande missão de nomes como Luiz Henrique Mandetta, do Democratas, ou Ciro Gomes, do PDT, que eu elencaria entre aqueles que têm tentado ocupar, preencher esse vazio, mas têm encontrado dificuldade. Já o líder do PSL, deputado Vitor Hugo, diz que as manifestações só evidenciaram as contradições do discurso da esquerda em relação à atuação de Bolsonaro na pandemia. Eles perceberam a força do presidente, imaginaram politicamente que deveriam fazer manifestações também, contradizendo o próprio discurso e demonstrando que, na verdade, eles nunca estavam preocupados com a saúde da população. Na verdade, era um jogo político que eles estavam fazendo, querendo contribuir para quebrar a economia e, assim, enfraquecer o presidente. E, graças a Deus, nada disso aconteceu. José Maria Trindade concorda com essa avaliação, Zé? Esses protestos realçaram essa polarização entre Lula e Bolsonaro? Queremos ouvi-lo, Zé? Temos dois minutos. Olha, o calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia, viu, Vitor? É assim mesmo. E 2022, para a política, já começou e começou muito quente. A gente vê aí, por exemplo, o deputado Efraim, líder do DEM, e as informações são de que o DEM vai mesmo apoiar o Ciro Gomes, em qualquer circunstância. O ACM Neto, presidente do DEM, está pressionado. Ele não quer apoiar o presidente Jair Bolsonaro, mas também não pode apoiar o PT. O adversário dele no Estado é o PT. Ele é candidato ao governo da Bahia. Essa é a prioridade total do DEM. Está a serviço de eleger a ACM. Mas, para você ter uma ideia, o líder do partido no Senado, o senador Marcos Rogério, é aliado do presidente Jair Bolsonaro e apoia o presidente Jair Bolsonaro. Então, o DEM vai se dividir e mais de metade deve apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, outros partidos políticos vão se dividir, mas a grande disputa fica mesmo pelo Congresso Nacional. É ali que os partidos políticos vão tentar definir exatamente o seu poder de fogo. Quem comandar o Congresso Nacional, a partir de janeiro de 2023, vai ter uma grande presença no governo, qualquer que seja, o presidente da República. Então, esta é a grande estratégia, formar deputados e senadores em 2022. Mas começou sim, já é política, já é disputa eleitoral. Dois minutos para você, Fiuza. Olha, não tem oposição, né? Não tem oposição. Tem um ladrão à solta, animado aí com um... Não vale a pena ver de novo, porque foi uma terra arrasada, né? O lulismo, né? Então, está aí. Ele foi solto, né? Condenado a mais de 20 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi solto numa manobra, né? Numa leitura criativa das leis, né? O Supremo Tribunal Federal resolveu não reconhecer mais uma competência de julgamento que já estava reconhecida. E assim, quer dizer, esse é o fator dominante. E esse é o maior cabo eleitoral da situação do governo. Quer dizer, tem um ladrão à solta, né? Que soltaram na mão grande, se apresentando como a saída democrática, né? E atraindo os tolos, os picaretas, os intelectualmente perdidos, né? Enfim. Então, não tem... Infelizmente, não tem oposição, não tem nome de oposição. Esse papo de terceira via é uma brincadeira, né? Luiz Henrique Mandetta, Ciro Gomes, Rodrigo Maia. Isso não pode ser sério, né? Essas pessoas pensam... O que elas pensam? O Ciro Gomes está na mão do João Santana, né? Que era o ex-presidiário. Estava junto com o Lula no assalto. Esse está trazendo o Ciro Gomes, aquele personagem grosseiro, com uma rosa nas mãos. Nada disso é sério. Então, assim, os governadores de Estado, por exemplo, todos eles aí, uma parte desses que seriam presidenciáveis e tal, caíram numa politização desvairada de uma pandemia. Foi a única coisa que eles fizeram, achando que iam se cacifar para derrubar o presidente. Não pensaram no país, não pensaram em política, não pensaram em plataformas de evolução, né? Para realmente reconstruir um país destruído por quase décadas e meia de petismo, de roubalheira. E agora, por enquanto, o presidente está sozinho aí nessa disputa. E aí